É, faltam apenas 50 dias para o ano novo. 2020 já está aí, ó, batendo na porta. E eu quero saber se aquela listinha de compromissos para 2019 que você fez no fim do ano foi cumprida. Eu já te adianto que a minha lista é eu conseguir cumprir quase tudo, vai até entrar na academia. É isso mesmo. Agora eu sou fit. E você, aproveitou o ano para cumprir as suas promessas? Ou só deixou mesmo o tempo passar? Pois é, e para saber se a população rioverdense cumpriu mesmo tudo que estava escrito ali naquela listinha, nada melhor do que vir às ruas e ouvir a população. Eu e o Onofre Arantes estamos aqui. Vamos ver o que o pessoal fala para a gente? 50 dias para o ano novo? Quero saber, cumpriu o que estava escrito ali em 2018, nesse ano de 2019? Deu tudo ok. E conseguiu cumprir tudo certinho? Consegui. Ela cumpriu tudo direitinho. Vamos ver se o pessoal aqui realmente está cumprindo? 50 dias para o fim do ano. Cumpriu todas as promessas? Nem a metade. O que que deu errado? Tanta coisa. Tudo bem? O ano está acabando. O que a senhora achou desse ano de 2019, hein? Uai, mais ou menos, né? O que aconteceu para ele não ser um ano bom? Ah, faltou muita chuva para nós. Você não acha? Faltou. Mas agora a chuva chegou em Rio Verde, né? Chegou. Graças a Deus, né? Vou contar para o senhor. Faltam 50 dias para o ano acabar. O que o senhor realizou durante o ano de 2019? Uai, coisa boa. Trabalho de serviço, né? Pregado. E agora faltam 50 dias aí para o ano acabar e 2020 chegar. O que o senhor espera que aconteça em 2020? Tomara que seja bom, né? Cristiana, teve alguma meta para esse ano de 2019 que você não tenha cumprido? Sim. Comprar a minha casa. Tem gente que coloca umas metas ali, eu diria, um pouquinho mais fáceis, né? Que é, tipo, entrar na academia, fazer alguma dieta, alguma coisa assim do tipo? Gente, minha pessoa entrar na dieta, eu vou. Essa meta eu não tenho, não. Eu quero ganhar muito dinheiro, viu, gente? Essa é a melhor meta que tem, tá? Eu quero ganhar muito dinheiro também, viu, gente? Ela quer. Quando chega o ano novo, você faz alguma simpatia para atrair o dinheiro que você tanto quer? Ah, é tudo mentira. Já vou ter calça amarela, branca, não ganho nada. Nada funciona? Dinheiro foge. Dinheiro foge, gente. Não acredito em simpatia. Tudo foge. Tem uma coisa que a gente ganha nessa vida, é boleto, né? Boleto bancário. Muita gente banca, adora mandar boleto para você. O tempo está passando e muita gente conseguiu aproveitar. Eu estou até com a minha listinha na mão, que boa parte já foi cumprida. Agora, o que eu quero mesmo é bolar novas metas para o ano de 2020. E você, vem comigo? E você, vem comigo?